Bora galera da melhor nutrição Vitale Bom Mix É a Vitale Só ração aí pra leitão Cuida Tá tendo o Nordeste todo né Agora é o Nordeste todo E o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco Sergipe Sergipe E Ceará Carada, agora roda Agora aqui é topar galera Aqui dá resultado Você vê aí nos vídeos os animais Show de bola